salve galera tudo bem com vocês aqui quem fala é o alex bom pessoal a gente vai ter que fazer uma curva de nível aqui eu já quero registrar pra vocês a gente fazendo essa curva e vou tentar registrar o máximo em câmera rápida pra vocês pra não ficar muito embromação beleza então já quero pedir você pra se inscrever no canal e deixar seu like beleza então assim E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto